E aí, já pensou em ter trancinhas no cabelo? Pois é, cuidado quando for fazer isso. Gabriel Medina, campeão mundial, um dos maiores surfistas brasileiros de todos os tempos, resolveu mudar o visual nesse início do mês de dezembro, início do Natal, Papai Noel, muita coisa legal por aí, mas muita gente não gostou. É que ele contratou um transeiro super famoso que fez todas as tranças pro cabelo dele. Ficou super legal, muita gente curtiu e muita gente detonou o campeão mundial do surf. Bom, segundo muita gente, ele tá se apropriando de uma coisa que pertence aos negros e às pessoas afrodescendentes e não pra uma pessoa branca. Passou muita treta, muita história, o Gabriel Medina preferiu não falar sobre o assunto e seguiu fazendo seus treinos, sua rotina, como sempre, sem comentar, sem falar nada sobre o assunto. Depois de muita gente ter detonado o transeiro, tranças ao topo, que foi o cara que fez as tranças do Gabriel Medina, resolveu se pronunciar e ele fez o seguinte, mandou o pix dele com o seguinte recado, É o meu pix, galera, pra vocês, especialistas em tranças. O meu aluguel não vê a cor de quem tá pagando e nem como vai pagar. Então, para vocês que estão falando merda e não tem o que fazer, vou parar de trabalhar e viver do pix de vocês. E aí, o que é que vocês acham? Todas essas pessoas como trans são, que estão lá no Pelourinho, no Recife, no Maranhão, no Rio de Janeiro, trançando o cabelo de qualquer pessoa. Será que elas estão preocupadas com o tom de pele de cada pessoa ou elas atendem qualquer um? O que é que você acha? O Gabriel Medina deveria pedir desculpas e mudar o visual? O tranção que recebeu e vai pagar o aluguel com o dinheiro do Gabriel Medina deveria devolver o dinheiro, pedir desculpas? O que é que você acha? Se inscreve no seu bloco social, no clima de Natal, desculpa aí, mas tem treta. Curte o canal, se inscreve. Tchau, tchau.